Atenção 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 Rio de Janeiro Aeroporto do Galeão em 1979 Atenção 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 Música Não falta, não falta, não falta Segura, 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 segura Quem é de oposição, segura Não se faz história Arrancando as páginas dos livros Nem se constrói uma nação Afastando de seu convívio As ideias excêntricas ou libertárias Ao contrário A democracia vive e alimenta-se delas Por isso, a volta Dos que ousaram o sonho da liberdade Dos que pensaram numa sociedade mais humana e justa Voltaram para a retomada do processo histórico Tão duramente interrompido Voltaram, não por vingança Mas por justiça Para reassumirem o lugar que lhes foi usurpado O povo sabe de seu destino Conhece seus verdadeiros líderes E saberá encontrar Os atalhos que levarão a liberdade e a democracia Por isso, a volta é festa Por isso, as bandeiras colorindo o espaço com seu movimento E os foguetes Despertando as consciências E anunciando os novos tempos De morrer pela pátria E viver sem razão Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe...